E aí rapaziada, beleza? Então rapaziada, hoje eu estarei trazendo aí um vídeo aí gastando uns diamantes aí pessoal É o primeiro vídeozinho aí de Free Fire E pessoal, se vocês quiserem aí também mais introduções aí, intros de Free Fire É só vocês comentarem aí, se quiser algum tutorial também Só vocês comentarem aí embaixo Se tiver aí bastante comentário aí pedindo intro, pedindo tutorial aí de Free Fire Eu posso fazer aí pra vocês Então vamos lá pro vídeo então pessoal Pode ver lá que eu tô com 1500 diamantes Eu estarei comprando aí o novo passe de Elite aí que chegou aí no Free Fire Vou ver o que dá pra mim comprar com esses diamantes Então vamos bora lá então pessoal Primeiro aí eu vou comprar aí o passe de Elite Vou comprar aí o novo passe aí que chegou aí Caçadores Natos aí Pode ver as recompensas aí que tem Recompensas aí bem loucas Da hora Eu acho que eu vou comprar aí mais diamantes aí Vamos lá, 1500 diamantes Vamos comprar aqui o de 87 aqui Vou comprar esse de 87 aí Vamos ver com quantos que eu fico aí no total Vou ficar com uns 3 mil e pouco Comprar Colocar aqui a minha digital Vamos pra concluída Processando Vamos lá Aí pro pagamento concluído Esperar aí os diamantes aí caem na minha conta Olha lá, 3682 Deixa eu pegar essas recargas acumulativas aqui Coletar 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 aqui também 4k de dimas aí 4182 Deixa eu ver o que tem mais aqui Associação É, esse aqui não interessa Esse aqui também não É, pode ver lá que eu tô com 4k lá de dimas É, vamos ver o que a gente vai gastar aí Vou comprar o passe aí que eu falei pra vocês Para o passe aí Atualizar o passe Comprar esses de 600 aqui, ó Que é o mais barato Esse outro aqui só vou ganhar 50 emblemas aí de coisa Não faz nem tanta diferença assim Comprar aí o de 600 mesmo Mais barato, né Pronto Já comprei o novo passe de elite Reivindicar aqui, ó Essa mochila Eu vou deixar ela equipada aqui, né Reivindicar aí o alimento aí pra pet Esse ticket de diamante também Esse avatarzinho aqui Vou equipar já lá também, né Deixar aí filé Reivindicar isso aqui também É, reivindicar esse cartão aqui também É, deixa eu voltar aqui, né Bem, o que eu vou gastar aqui agora Vou lá em loja Vou ver o que tem lá na loja aí pra gente gastar aí É, novo Deixa eu ver o que tem aqui Bem, vamos ver Parece que não tem nada de bom aqui É, nada que me interesse Deixa eu ver É, eu acho que eu vou vir aqui em pacote, ó Eu vou comprar esse pacote aqui do skatista 9,99 Vamos ver Acho que eu tenho desconto aqui Vou comprar esse pacote aqui do skatista Abrir Deixa eu já equipar ele aqui Filé, ó Esse efeito do tênis dele ali é da hora Aquelas rodinhas ali fica top Feminina aqui Não tem tanto interesse Essa skin aqui, vamos ver Ela também não é muito da hora, não É, vamos voltar aqui Vamos ver o que nós vai gastar mais aqui Deixa eu ver aqui no sorte de royale Vamos ver o que tem no sorte de royale Acho que eu ganho um diamante de royale Ah, tem 7 Deixa eu, vou rodar esses diamantes de royale aqui, né Esses tickets Vambora Vamos ver o que vem de bom aí, né Vai que eu ganho alguma coisa boa aí É, não tinha, né Tá bom Eu ganhei uma coisinha Próximo aqui É, vamos ver Que vem alguma coisa bom É Não tinha também Só vem coisa feminina É, vem alguma coisa masculina aí, pô É, da hora também Próximo aqui Meu look tá 50 ainda Tá baixo Então eu acho que eu não ganho os bagulhos, não Ah, ganhei o avatarzinho da hora É, vamos ver lá O que vem É, também não tinha Bom Falta aí mais um Eu não tenho muita sorte nessa Nesse sorte royale aqui Fala sorte royale, mas não tem sorte nenhuma nisso Deixa eu ver uma coisa boa aqui Vou pegar esse 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 ticketsinho aqui, né Vamos rodar e vai que vem alguma coisa que presta, né Tenho certeza que não, né Porque Mas Ah, vem uma calça da hora Filé Vamos ver aqui no ouro royale Não tem nada Acho que eu vou tá rodando um desse daqui Será que compensa? Essa casinha aqui é top, hein Piseira Vamos rodar uns aqui de 350 Vai que eu ganho, né Vai que eu ganho alguma coisa aqui, né Acho que eu não tenho essa sorte toda, não Próximo é 500 Vou pegar esses É Vamos ver nesse stickzinho Vem alguma coisa Vai que Vai que É Não tem toda essa sorte, meu irmão Vamos rodar esse outro A casinha top Vamos rodar mais um de 500 aí Só pra Fechar Pera aí Vamos ver o que tem no incubador aqui É Essas armas aqui não me interessam muito não Eu que eu curti mais É, não tem nenhuma da hora Acho que essa daqui é a mais da horinha que eu achei Será que eu rodo um desse aqui de 800? Sei lá Não tem nada de bom aqui Deixa eu ver aqui em cofre Como eu sou iniciante aí no free fire Não tem muita coisa mesmo Aqui cartões Outros É Ó Nova skin, né Eu não tenho muita coisa aí Como vocês podem ver Eu sou bem Sou um pouco chamado aí É Deixa eu ver aqui, ó Essa bandana é top, hein Vixe Ela tem bem pouca coisa aí, ó Essa calça também é top, hein Vamos ver o Tênis aqui Tênisão Aqui ele tem a galera feminino É O skin que eu vou jogar mais é essa do skatista Por isso que ela é mais top mesmo Deixa eu ver aqui Coleção, hein Não tem muita coisa também Avatar Vou equipar aquele avatar novo Ó, tem dois avatars novos Tem esse Acho que vou equipar esse aqui, ó Esse é chave, ó Esse aqui também é da hora Acho que esse aqui é o mais top Mochilas aí, ó As mochilas aí que eu tenho É, caixa de loot aí Vou equipar essa caixa de loot aqui nova aí Que eu ganhei, né Deixa eu ver aqui, ó Paraquedas aí eu tenho bem pouco também Tem alguns skates aí, ó As pranchas aí da hora As pranchas aí Padrão, ó Armas eu não tenho quase nada Tem essa daqui que eu ganhei lá Mas não é perma Tem que pegar ela permanente Eu vou deixar ela equipada aqui Quem sabe eu posso trazer um vídeo aí Rodando aquele Arma royale Lá para ver se eu ganho É, parece que não tem mais nada de bom aqui Deixa eu dar uma moeda lá em loja ainda A ver se Talvez eu passei alguma coisa que eu não vi Vamos ver Essa famas aqui da hora Vamos ver É, não tem muita coisa aqui Vamos ver que chegou de novo aqui É, só o passe Ainda tem 2k Mas não tem onde gastar É, vamos ver O que eu vou dar para comprar aqui Se tem alguma prancha da hora Essa prancha aqui Será que Ah, não é da hora não Vamos ver Esse short aqui Fica top, hein Shortzinho fica top Esse peitoral também Será que eu comprei esse peitoral? Deixa eu ver o que mais que tem aqui Essa prancha aqui Acho que eu não tenho ainda Não Deixa eu ver se dá para comprar ela com desconto Não dá É, é da hora essa prancha Essa outra também é da hora Pantera eu já tenho Deixa eu ver aqui Essa cabeça de coelha é da horinha também Ó, vou comprar esse shortzinho aqui Olha, de leves Deixa eu ver se tem desconto Ó, tem descontezinho Comprar shorts Equipar já Esse peitoral Vou comprar esse peitoral também Já vou equipar É, hum Aqui não tem mais nada Pacote Personal de moda Item Deixa eu ver Não tem nada que eu queira Essas coisas aqui Eu já tenho Deixa eu ver aqui O pet Eu já tenho quase todos Então Tem o cachorrinho também O gatinho Tem skin muito louco aí do cachorrinho também Tem essas panteras Tem essa skin também da hora aqui Essas duas skins Eu vou deixar esses mil diamantes aí Para me gastar depois Porque eu não tenho nada aí Que presta na loja Até que eu gastei no sorte royale Vou deixar esses mil diamantes aí Mil e duzentos dimas aí É, para gastar em outra coisa E chegar Não sei Alguma coisa nova aí Alguma skin Chegar aí eu vou Eu vou estar gastando aí Parece que não tem mais nada de bom mesmo É Então pessoal É só isso mesmo aí Se vocês gostou aí Do videozinho aí Primeiro videozinho aí De Free Fire Deixa o like Se quiser mais algum vídeo Comenta aí embaixo Tutorial Intro Qualquer coisa aí Pode comentar aí E se esse vídeo aí Tiver um feedback bom pessoal Eu Fazer um vídeo aí Gastando uns 10k aí Por exemplo Ou mais Depende aí do feedback de vocês Se vocês gostarem Então é isso aí mesmo pessoal Qualquer coisa aí Deixa nos comentários É isso aí pessoal Até mais E fui pessoal E tchau Tchau